Apontada como pivô de separação, filha de Tom Cavalcante posa com o namorado sertanejo ouvindo música. Ninguém traiu. Maria Cavalcante assumiu namoro com Cristiano David neste mês de setembro. Para cada foto que Maria Cavalcante aparece ao lado do namorado, Cristiano David, nas redes sociais, os comentários precisam ser trancados. No registro mais recente, em que a filha de Tom Cavalcante aparece agarradinha com o amado sem camisa, não foi diferente. É que logo que assumiram o relacionamento neste mês de setembro, A ex-namorada do cantor sertanejo veio a público dizer que ainda estava noiva do artista dias antes da nova relação ser anunciada. A situação fica ainda mais delicada quando o novo casal aparece ouvindo a música de trabalho mais recente de Cristiano, que tem uma dupla sertaneja com Jonathan, chamada Ainda Te Amo. A canção tem versos bem sugestivos e tem sido usada com frequência nas fotos dos dois, como divulgação. O FODA é que a gente nem brigou, ninguém traiu, você desgostou. Diz um trecho Que foi usada na legenda de uma foto das fotos de Maria e Cristiano, pelo próprio cantor, que completou. Essa letra resume tudo. Seria uma indireta? Na foto mais recente, que foi parar no feed, Outro trecho da música foi utilizado. Estes, com versos mais românticos. Cancela esse carro. Desfaz a mala e fala o que aconteceu. O erro foi meu. Não foi seu. Ex-namorada critica sertanejo. Ex-namorada de Cristiano. Sara disse nas redes sociais que o então noivo a traiu com Maria Cavalcante. Até uma semana atrás falava em casamento, em ter filho. Ainda bem que não engravidei. Porque nós tentamos por seis meses. Mas tive que voltar a tomar um remédio para ansiedade. É isso, gente. As pessoas se vendem para ter fama. Disse. O cantor rebateu as acusações da ex. Primeiro, a elogiou. Quem é a Sara para o cristiano? É uma pessoa incrível. De um coração enorme. Inteligente. Decidida. Persistente no que quer. Uma pessoa parceira. Que me apresentou à igreja. Que trouxe a proximidade de Deus para a minha vida. E que me ajudou a evoluir como um homem. Como artista e como pessoa. Disse. Depois. O sertanejo acusou a ex de infidelidade. Não é fácil terminar um relacionamento de quatro anos. Não é fácil. Eu tenho certeza que está doendo mais em mim do que nela. A gente não é obrigado a ficar com uma pessoa para sempre. A sua obrigação é ser feliz. A procurar tua felicidade. Uma das partes ruins que vivi com a Sara. Foi a insegurança. Depois de um bom tempo. Eu soube que a Sara era casada. E traí o ex-marido dela com uma mulher. Eu já estava apaixonado. Já estava gostando muito dela. Tentei seguir. Mas não consegui. Maria Cavalcante pede fim aos julgamentos. Logo que a história veio à tona. A filha do humorista fez um pedido. Para que os seguidores evitassem julgamentos. Já que não sabiam todos os lados da história. Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer. Antes. Conheça o outro lado da história. Você pode atacar alguém apenas. Por não entender que toda história. A história tem dois lados. Nem sempre a verdade aparece. Seja generoso com todos à sua volta. O tribunal da internet já condenou pessoas. Matou inocentes injustamente. Vocês sabem do que estou falando. Namorando também o ex-BBB Matheus Amaral. Da 24ª edição da competição. A influenciadora e dançarina contou que não imaginava que eles receberiam tanto carinho. A influenciadora e dançarina contou que não imaginava que eles receberiam tanto carinho. Que não imaginava que eles receberiam tanto carinho.